Vem sonhando, vem sonhando E a menina dos meus olhos Nunca venha me abandonar Adeus, eu peço Que encha minha casa de alegria e muita paz Adeus, eu peço Que você fique comigo e não me entende mais minha vida Adeus, eu peço Que pra dificuldade eu sempre encontre uma saída Adeus, eu peço Pelos dias que teremos e as noites de faixão, amor Adeus, eu peço Pelos filhos dos meus filhos e os filhos dos seus filhos Adeus, eu peço Que a guerra não derrame o sangue dessa gente e não sentir Adeus, eu peço Que o mal caia por terra e o bem se faça presente Adeus, eu peço Um minuto mais de vida pra te dar E de coração inteiro me entregar Um minuto mais de vida pra te dar E de coração inteiro me entregar Um minuto mais de vida Adeus, eu peço Que se eu morrer que seja de amor E que o meu amor seja todo seu Iluminando a nossa paixão Todos os dias, adeus, eu peço Que se eu morrer que seja de amor E que o meu amor seja todo seu Iluminando a nossa paixão Todos os dias, adeus, eu peço Pelos dias que teremos e as noites de faixão, amor Adeus, eu peço Pelos filhos dos meus filhos e os filhos dos seus filhos Adeus, eu peço Que a guerra não derrame o sangue dessa gente e não sentir Adeus, eu peço Que o mal caia por terra e o bem se faça presente Adeus, eu peço Um minuto mais de vida pra te dar E de coração inteiro me entregar Um minuto mais de vida pra te dar E de coração inteiro me entregar Um minuto mais de vida, oh Adeus, eu peço Que se eu morrer que seja de amor E que o meu amor seja todo seu Iluminando a nossa paixão Todos os dias, adeus, eu peço E se eu morrer que seja de amor E que o meu amor seja todo seu Iluminando a nossa paixão Todos os dias, adeus, eu peço E que a Alexandre viva mais cem anos Adeus, eu peço Que Andola e Brasil caminhem sempre juntos Adeus, eu peço E se eu morrer que seja de amor E que o meu amor seja todo seu Iluminando a nossa paixão Todos os dias, adeus, eu peço E se eu morrer que seja de amor E que o meu amor seja todo seu Iluminando a nossa paixão Todos os dias, adeus, eu peço E se eu morrer que seja de amor E que o meu amor seja todo seu